Hoje eu resolvi começar o dia com flores de brócolis pra você. O brócolis, quando passa da hora de colher, é assim ó, ele vem nessa florada linda. Muita gente, o dia que eu postei o brócolis, falou que nunca tinha visto um pé de brócolis, não conhecia. Então tá aqui ó, eu sei que também tem muita gente que nunca viu a flor do brócolis. Flores amarelas lindas pra gente começar o dia iluminado. Abençoado seja a nossa quinta-feira. Beijo!